Começamos com uma linda canção, abra o seu coração, deixe o amor do Cristo alcançar a sua vida e trazer para você e para toda a sua família a bonita libertação da vida. Alô meu Deus Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades tuas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos e como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar Embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Alô meu Deus Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô meu Deus Alô meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Gastei a minha herança Comprando só matéria Gastei a minha herança Ressome a minha esperança De outra vez te encontrar Voltei arrependido Meu coração ferido E volto convencido Que este é o meu lugar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Queremos com muito carinho Nos unir em prece Nos unirmos em oração Pedindo por todos aqueles Que se tornaram escravos dos vícios Reze e participe conosco Você tem alguém na família Um amigo, um conhecido Ou você mesmo vive Esta realidade tão dolorosa Queremos rezar por você Para que a grandeza da fé Lhe traga o amor divino Que seja a libertação para a sua vida Zero trezentos Dois dez Doze dez Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido da vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre aos teus pés Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte Vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro Te adoro Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Tenho e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte Vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Eu sou Diga sempre para você Estar internado Está internado Então que Deus Coloque a sua mão de Pai E realize a sua santa vontade Na vida da Dona Esté E ao coração do Maurício O filho Do Murilo e do João Netos Que possam na esperança Viver este momento Sabendo que tudo está Nas mãos de Deus Não há espaço para o desespero Apenas para a paz Não, não há 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 Não há mal Que me possa vencer Pois tudo posso Aquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Aquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Nenhum problema Nenhum problema Nem meus pecados Poderão Superar o amor de Deus Canta junto Nenhum problema Nem meus pecados Poderão Poderão Superar o amor de Deus Por quê? Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo Rei Deus é grande Deus é grande Supremo Rei Sinto Sinto o olhar Senhor Pra dentro de mim Algo encontrarás De bom Mas o desejo Eu tenho De ser Transformado Preciso Tanto Do Teu Perdão Dá-me um novo Coração Dá-me um coração Igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração Igual ao Teu Coração Disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração Igual ao Teu Se Tu olhares Se Tu olhares Pra dentro de mim Algo encontrarás De bom Mas o desejo Eu tenho De ser Transformado Preciso Preciso Tanto Do Teu Perdão Dá-me um novo Coração Dá-me um coração Igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração Igual ao Teu Coração Coração Disposto a obedecer Cumprir todo o Teu Querer Dá-me um coração Igual ao Teu Boa noite, meu Pai Tenho te agradecer Mas um dia vivi Vivi por teu amor Boa noite, meu Pai Fala o meu coração Se eu falhei neste dia Peço teu perdão Meu Senhor, meu Pai, meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive com amor Pra viver como irmão Se eu não fui tão perfeito, Senhor Modifica o meu coração Para estar sempre ao teu serviço E do meu irmão Boa noite, meu Pai Boa noite, meu Pai Um teu filho, um teu filho E do meu irmão O meu Pai, meu Pai Meu amigo, já vou descansar E em ti, meu Pai E em ti Boa noite, meu Pai A intenção Boa noite, meu Pai 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 Agradecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, algo encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre, dá-me um coração.